Fala, Fama! Tudo bem com você, pessoal? Seja bem-vindo ao canal do YouTube aqui do Eu, Balconista, onde eu trago todos os dias, ou toda semana, vários conteúdos falando sobre medicamentos, sobre as indicações, substituições, sobre como agregar valor. E dessa vez eu vou trazer pra você um spray que é muito vendido dentro da farmácia. Mas antes disso, eu quero pedir um favor. Você que tá me vendo aqui, se inscreve no canal, porque isso é muito importante pra gente continuar crescendo. E compartilha com teu colega farmacêutico que vai ajudar bastante, tá bom? Ó, vou falar pra você hoje sobre esse spray aqui que é muito pedido nas minhas redes sociais. Eu vou falar pra você hoje sobre rifocina. Bom, pessoal, rifocina pode ser utilizada tanto de uso humano, como pode ser colocada para uso animal também. Então é comum de vir receitas humanas lá pra um ferimento, pra um pós-cirúrgico e também é utilizada pra um animal. Então se um veterinário prescrever também, você precisa analisar que pode ser vendido sim. A primeira coisa que eu quero que você coloque é que esse medicamento, ele tem que ter um controle. Então não toda farmácia que vai conseguir vender ela sem receita. Você precisa da receita médica pra que você consiga ali fazer a dispensação de um jeito certo. E a primeira coisa que eu quero que você faça como farmacêutico ou balconista é analisar o tipo de ferimento que a pessoa vai tratar de cicatrização que ela vai precisar tratar. Por quê? Em alguns casos você consegue vender mais de um unidade, tá? E aí isso aqui é bastante importante porque aqui você já dobra em até duas vezes seu faturamento. Então quando a gente fala de faturamento, a gente tá falando de lucratividade. E você sabe que eu prego muito a questão de lucratividade dentro da farmácia. É pra isso que a gente precisa entender. Beleza? Bom, esse aqui, ele é um medicamento em spray. Portanto, ele não é via oral, beleza? Ele é o uso externo, tá? Ele é pra fazer a aplicação em cima da lesão. E ele contém uma fórmula que é muito importante. Que é a fórmula rifamicina. Então a rifocina aqui, ela é um medicamento ético ou de referência. Portanto, se é um produto ético ou referência, a gente tem baixa lucratividade dentro da farmácia. Pra gente conseguir efetuar melhor essa venda aqui, a gente precisa aplicar a entrevista. Entender pra que essa pessoa vai tomar, pra que vai aplicar, qual tipo de lesão que ela vai tratar, pra que você venda mais de uma unidade. Aqui você precisa ver a necessidade de estar colocando compressa de gás. Então mais de uma, já falei. Aqui você precisa analisar a importância de você vender uma clorexidina em spray pra fazer a limpeza, soro pra fazer a limpeza, pomadas pra cicatrização. Então você consegue aqui ajudar o seu cliente de várias formas. Vai depender muito da entrevista que você fala. Toda vez que a gente está falando sobre um medicamento que possui a fórmula rifamicina, a gente está falando de um produto que é indicado para infecção de superfície. Abraão, o que é uma infecção de superfície? São aquelas infecções ali, principalmente ferimentos, feridas que estão infectadas, queimadura, furúnculo, infecção de pele, lesões crônicas na pele, curativos em geral. Por isso que é importante você analisar se precisa de um clorexidina em spray pra fazer a limpeza, a antissepsia do local antes de aplicar um produto que tem efeito antibiótico, que é muito importante. Então, é bastante utilizado, mas que você precisa ter esses cuidados, essa atenção ali pra você ajudar o seu cliente ainda mais. O modo de usar desse produto, pessoal, que é a possologia, possologia, é pulverizar de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas em cima da lesão. Quantas vezes, Abraão? Aí vai depender da superfície. Por isso que a entrevista aqui se faz necessária pra essa pessoa borrifar ou pulverizar ou apertar uma ou duas vezes em cima do local. Um ponto muito importante que a gente consegue ver de 6 em 6 horas ou de 8 em 8 horas. Um ponto bastante importante que a gente consegue ver quando a gente aplica o pós-venda é que a gente consegue aqui ver que tem um efeito muito rápido esse tipo de spray. Outro ponto positivo é que a pessoa começa a sentir alívio da dor também com esse tipo de produto. Agora, um ponto negativo que a gente tem aqui é que ela é uma solução meio avermelhada. Então, quando você aplica ela tende a manchar mesmo ali e ficar meio vermelho em cima por conta da cor do recipiente desse produto. E tem que ter cuidado, inclusive, pra não bater em cima de uma roupa, pra não bater em cima desses derivados. Tá certo? Bom, pra tudo isso aqui, pessoal, ó, Abraão, eu sou novo no mercado e não sei vender pomada, soro, clorexidina, compressa de gás, vender mais de um, não sei técnico de atendimento. Tudo isso daqui eu ensino lá no método Procler, que é o meu método que te ensina desde o básico até o avançado. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra que você possa aprender também sobre ele. Abraão, esse produto tem contraindicação? Existem algumas contraindicações, sim, tá? Contato com os olhos, não deixar essa pessoa colocar na boca de jeito nenhum. Alergia à fórmula do produto, tá? São os mais comuns. Existem várias outras contraindicações, mas sem dúvida esses são os mais importantes. Bom, existe uma coisa que a gente faz dentro da farmácia que é agregar muito valor em cima dos produtos, e que se serve pra isso. Existe também a possibilidade de você vender algumas vitaminas, e aí pra aquela galera que precisa chegar chegar na meta de vitaminas, a gente tem várias vitaminas lá no complexo de vitaminas que eu te ensino desde a organização até a parte de dispensação, que é pra ajudar na cicatrização, uma vez que é utilizado pro corte, outra vez que é utilizado pra combater infecções. Então nós temos algumas vitaminas do complexo B que ajuda a diminuir a proliferação de bactéria. Nós temos vitaminas lá, por exemplo, a vitamina C que ajuda no processo de cicatrização. Então a gente tem muitas vitaminas pra colocar junto desse medicamento aqui também. E aí, consequentemente, você tá vendendo outros produtos e tá conseguindo vender mais uma vitamina. E aí você consegue chegar aqui na sua meta de vitaminas. Alguns alunos meus têm números de vender 107, 130, 80, 15, 40, depende de cada estrutura dessa farmácia. Tá bom? Esse medicamento ele é o ético de referência, portanto, quando a gente tem genérico a gente consegue fazer a substituição e uma boa notícia é justamente isso, porque existe vários genéricos sim, consumir sim, e nós temos aqui alguns similares que são bastante importantes pro cenário também. Que similares são esses? Rifassan da EMS, rifassan da EMS, e existe um outro pessoal que é muito conhecido no nosso meio que se chama Rifotrate, que é, deixa eu ver aqui, Rifotrate, que é da Natulab, um laboratório que eu tenho muita admiração e carinho, é muito importante esse medicamento pro nosso cenário. Ambos têm um PMC muito legal, mas lembre-se, quando a gente consegue colocar todos os outros produtos juntos, quando a gente consegue colocar mais de um, a gente consegue alcançar bastante lucratividade. Uma vez que você já sabe pra que serve esse produto, você precisa colocar isso no seu atendimento pra você gerar muita autoridade. quando o cliente entende que você conhece sobre esses medicamentos, a sua autoridade sobe e isso é muito importante pra você atingir a lucratividade, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, deixa aqui nos comentários o que você quer aprender nos nossos conteúdos aqui, que eu tô trazendo pra vocês, e lembre-se, eu quero entrar pro mercado de trabalho, eu já tô dentro do mercado de trabalho e quero crescer mais ainda, tem um método proclérico aqui embaixo, basta você clicar no linkzinho, fazer a sua inscrição, que eu te espero e seguro na sua mão desde o dia zero, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e vamos pra mais um conteúdo. Não esqueça, se inscreve no canal, curte pra essa mensagem chegar a mais pessoas, tá bom? Te vejo no próximo conteúdo. Até.